Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Ô Gil, só tá faltando tudo isso Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver É isso aí meu irmão Xodózinho de vez em quando É coisa muito boa E fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasias e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Oi, com sede bebe lama Com sede bebe lama Paguei de ser clamor do assunto Eu não sou o banho do mundo Mas tenho culpa porque eu sou frio do dono Eu nunca te dou um amor Eu nunca te dou um amor Se eu não sou É um ecoado feliz Eu não sou o banho do choque Obrigado. 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 Me domina, foi, me domina, um abraço do pego, nosso nome é que gosta de ti Me domina, me paz Bem, eu me rei, me impreendimento, eu deixo agora o coração da paz Eu sei se eu peguei a roupa E na pequena vida eu não me abastei Eu não me abastei, mas eu vou ver você Eu não falo pra mim de novo Eu não acordei a minha externa, amor Eu não acordei a minha externa, amor Eu não acordei a minha voz de uma voz de um amor A hora que eu vou se explicar Eu não acordei a minha externa, amor A vida vai nascer pra mim de novo Eu não acordei a minha externa, amor A hora que eu vou se explicar Eu não acordei a minha externa, amor Eu não acordei a minha externa, amor A hora que eu vou se explicar Eu não acordei a minha externa, amor A hora que eu vou se explicar Eu não acordei a minha externa, amor Música Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Peço, por favor, silêncio a todos, convoco nosso excelentíssimo, olha só como é que é, como é que é um cara que inspira respeito, atitude, serenidade, esse é um cara, esse é um pai, ó, que beleza, caraca, corre aqui, senha, noiva, vou chamar em cinco segundos, hein, que entre, por favor, a nossa noiva. E aí, 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 e é o papai... é o papai. . . . E essa noiva é virgem, gente, a gente garante que essa noiva é virgem. E essa noiva é virgem, gente, a gente garante que essa noiva é virgem, gente, a gente garante que essa noiva é virgem. E essa noiva é virgem, gente, a gente garante que essa noiva é virgem, gente, a gente garante que essa noiva é virgem. Vamos ouvir os noivos, estamos todos nervosos aqui, vamos lá. E essa noiva é chiquita. Chiquita, chiquita. Chiquita, você tá ciente desse prazer. Tem tudo que eu mais quero. O que vai ser eu já não sei. Música Dois em dois, dois em dois, vem com o pau, vai pro chão Dois em dois, dois em dois, lindo Vamos pegar na frente, leva para o lado, cavaleiro para o outro, prepara Separa, 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 separa Comprimento das almas, camasões, camasão, volta Comprimento dos cavaleiros, vindo Vamos errar minha gente, vamos longinha Um pra trás e um pra frente, começa aqui, vai Um pra trás, um pra frente, vai agora, vai pro chão Um pra trás e um pra trás agora, vem pra frente Vai, volta e já, volta e já Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Volta pela frente Volta Volta Terra Terra Volta 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 Chegou a volta! Chegou a volta! Terra! Terra, terra! Volta! Cadê a menina? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Parou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos com o túnel! Vamos com o túnel! Para se levantarmos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chega pra cá! Vamos com o túnel! Vem! Vamos lá! E aí é o túnel! Busca pra cá! Vamos passear! Vamos passear! Vamos passear! Vamos passear! Vamos passear! Ei! Cadê a peste de outro rio? Confusão? Vamos! Com calma, com calma Será que eles podem fazer a doroa? Morrerão e São Pedro, morrerão e São Pedro Morrerão e São Pedro Dá a mão, dá a mão, dá a mão, ô doida Dá a mão, morrer Vamos lá Vai assustar o meu pescoço do gabanete Vai assustar o meu pescoço do gabanete Lindo Diga, tá direita Tá direita, vamos lá direita Aê, bonito Vamos lá agora, vamos lá agora Aê, voltou Despreza, despreza, coroa Eu não sei o que eu faço Vamos lá agora, vamos lá agora Vamos lá, arroz No garacol No garacol, no garacol Custa-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá No garacol, tá meco Funda mão, não, funda mão Funda mão Vai pessoa de garacol Pera a gente de garacol Olha o Eduardo, peste o cartão! Olha o Eduardo do Santos! Vou me pegar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem o segundo corpólico! Vem o segundo corpólico! Vamos abrir a roda de novo, que liso vai parar, vai parar o baileiro, a noiva tirou o sapato, a noiva tirou o sapato, não acredito nisso Ô noiva, que que é esse, noiva, que que é esse? Deixa eu ver a sozinha, deixa eu ver A coria do salão, pega ela, gabião, a coria do salão, pega ela, gabião A coria do salão, pega ela, gabião, a coria do salão Aí depois você fala, preparar para ser pentina Preparar para ser pentina Olha a cobra Que que é isso? Ah, é o seguinte Todas as camas viradas à sua direita Todas as camas viradas para a direita e os cabareiros para a sua esquerda Isso! Agora, devagar O que vai poder depois vai para fora? Vai! Por dentro, por fora Por dentro, por fora Por dentro, por fora Por dentro, por fora Passeando aí Por dentro, por fora Por dentro, por fora Passeando Isso! Sustenta, sustenta 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 Ei, tem uma roupa do salzinho aí Espalha aí, pessoal Espalha aí, pessoal Espalha aí, pessoal Espalha aí, pessoal Vamos toda eles Espalha, que que é isso, vai? Glória a Deus A gente vai fazer a jornada e vai fazer essas coisas A gente vai fazer as jornadas e vai fazer essas coisas Todas as pessoas Olha a chuva! Olha a chuva! É mentira! E olha a culpa! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! Vamos trabalhar pra despedir, viu, pessoal? É mentira! Homens com chapéu na mão Homens com chapéu na mão Compreensamos Todo mundo que assistiu a batalha Que é tão fio, ok? Que é tão fio, ok? Que é tão fio, ok? Todo mundo tem rito, é um ganamento Tchau, pessoal Obrigada! Olha a voz Que é tão fio, ok? Que é tão fio, ok? Que é tão fio pronta? M franchirã Macri disse que é! Olha a chuva o consisting Que é tão fio, ok? Valeu, pessoal, que está encerrada a nossa quadrinha, que está encerrada a cerimônia de casamento, com o sonho de uma ótima voz de luz, que todos possam abrir a festa, vem na turma de anos, vem de querer, mexe um palco. Valeu! 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 Foi lindo! Foi lindo! Boa! Boa! É bonita! Boa! 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 Oh, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Amém. 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 Eu quero ser que me digam e me digam E eles vão ver com as cavalo que serão E pra mim é o que ocorre de mim Eu quero ver com os meus corações Eu quero ser que me digam E eles vão ver com as cavalo que seja 3 , 2 , 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, edição Amém. 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 E cantando a água que sobe E com os caras de lhe ensinar A vida é tão duramente perfeita Não é ver E com uma puta que eu vou falar assim E com uma puta que eu vou falar assim Eu não sei o que eu vou falar A porta e pata na minha vida Tem um amigo em Goiás E isso pode ter que ser Se eu te consome Eu não tenho como meu dedo, eu não vou pra mim acertar com você A menina com a palavra, eu não vou prazer, mas vai a minha coisa assim Onde é seu olho no ventre, eu sei que eu sei de saudade de mim Onde é seu olho no ventre, eu me disse que eu sei de saudade de mim Por quê? Eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo Eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo Eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo Eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo Eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo Eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo Eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo, eu não tenho como meu dedo Eu chamo de Measure-me, Run-me, Amém, amém. O que o Paulo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL